Desde pequeno ouvi do meu pai Que a vida é aqui mas tem algo a mais Enquanto cê vem já tem outro que vai Guri meu menino vê se não distrai Pra todos há uma missão Desde o nascimento até a velhice Filhão vê se pega a visão Porque despreza lá é muita tolice Converse com seu criador Ele te conhece mais do que ninguém E sabe porque te criou Com planos de paz e metas de bem Sua mãe é quem te amamentou Mas seu crescimento foi Deus quem te deu Sou eu quem te sustentou Mas seu criador foi quem te protegeu Um MC de Deus de bombeta e calça larga Que manda o recado no morro no asfalto Que prega a palavra Um MC de Deus falando giri de blusão E manda os quatro cantos de Jesus e a salvação Robert não é fruto do acaso e não é por acaso o que você nasceu Dezembro de 85 nasce mais um menino meu Incumbido de ser um alguém que não se intimida com o que é difícil Que mesmo com dificuldades não se limita com o que é previsível Não é que minha força é embaçada nem que o meu braço segura a pancada É que o sopro de vida me ergue, eu sou conduzido pela sua graça É nesse caminho meu parça que dentro do jogo eu sou só uma peça Que apesar de ter muito valor a visão é maior e nos interessa Um MC de Deus de bombeta e calça larga Que manda o recado no morro no asfalto que prega a palavra Um MC de Deus falando giri de blusão E manda os quatro cantos de Jesus e a salvação O plano é grande, é tomar do capeta, as almas sedentas por água viva É cumprir a proposta de Deus sem me desviar, sequer uma vírgula Eu chego de sampa tomando de assalto, a cena pode crer Servindo como um mensageiro que abre o olho de quem não vê Quem tempo ou fora de tempo anuncia a palavra e não quer nem saber Na favela, no morro, no asfalto tem quem queira se arrepender O objetivo não é a riqueza, fama, glória, dinheiro e poder É ver os manos e minas ao meu Jesus se converter Um MC de Deus de bombeta e calça larga Que manda o recado no morro no asfalto que prega a palavra Um MC de Deus falando giri de blusão E manda os quatro cantos de Jesus e a salvação Um MC de Deus de bombeta e calça larga Que manda o recado no morro no asfalto que prega a palavra Um MC de Deus falando giri de blusão E manda os quatro cantos de Jesus e a salvação